A Associação de Veteranos da Força Aérea Brasileira divulgou em rede social a sua nova sede administrativa. A instituição atua em todo o território nacional, mantendo as características e tradições de cada localidade, promovendo ou participando de reuniões, encontros e visitas às organizações militares e às participações de ações cívicas sociais. A sede da AveFab está localizada no Clube Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica no bairro de Santana, em São Paulo. Para maiores informações, acesse avfab.com.br E se a sua instituição possui algum evento ou informação relacionada à área de defesa e segurança, envie um e-mail para a nossa produção. Nosso e-mail é contato.com.br Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.